Olá meus amigos da Rádio Opção, aqui é Alexandre Cunha para mais um Papo de Boleiro. Logo após o jogo do Botafogo e Santos, 2x2, um empate que o Botafogo foi buscar muito mais na transpiração do que na qualidade do seu jogo. O Botafogo hoje não fez uma boa partida, o Santos conseguiu ser superior ao Botafogo na maior parte do jogo e o Botafogo precisou apenas de 10 minutos de bom futebol para arrancar o empate e no final quase conseguir uma virada, que não seria justa, mas futebol, justiça não é o principal ingrediente. Eu entendo que o Botafogo tem um time forte, um time entrosado, que a sua maior virtude é o entrosamento e principalmente a aplicação tática de todos os jogadores. Se o Botafogo não entrar com a faca nos dentes em todos os jogos, ele se torna um time igual aos outros, perde o seu diferencial. O técnico recém-chegado ainda não está entendendo as movimentações da equipe e fez uma escalação muito difícil para o bom jogo do Botafogo. Quando ele perde o Eduardo e bota o Danilo Barbosa, que é um bom jogador, ele tira o Marlon Freitas da sua função, ele tira o Tietê do seu melhor posicionamento, perde a infiltração na área com a movimentação do Tiquinho, quando ele arrasta um zagueiro para a intermediária e o Botafogo não conseguiu desenvolver o seu jogo. Com a entrada do Jamerson, ele teve essa opção. O primeiro gol foi uma resposta a isso. Mas eu entendo que o mais importante e o que mais prejudicou o Botafogo hoje foi uma forma fria que a equipe entrou. diferente dos jogos em que ele venceu, dos jogos em que ele foi superior. O empate, que antes do jogo seria considerado ruim, mas que após o desenvolvimento da partida, se mostrou um empate importante, principalmente pela reação do time. Os jogadores que não estavam presentes hoje são muito importantes para o time. O Cuesta na bola aérea defensiva e ofensiva, na bola longa, na liderança. E o Eduardo, na parte tática e na movimentação, ele complementa toda a movimentação do meio campo e as infiltrações dele são muito importantes para o time. O Botafogo segue firme. O Botafogo não tem que se preocupar só com o Flamengo. Eu tenho visto alguns torcedores dizendo que a distância permaneceu nessa rodada. Não, o Grêmio ganhou. O Grêmio ganhou e o Grêmio tem um jogo a menos. Então o Botafogo não tem só um adversário. O Botafogo tem Palmeiras, tem Fluminense, tem o Grêmio e tem ele mesmo se adaptando às novas orientações do seu técnico. Que vai ter que se adaptar muito rapidamente a esse estilo do clube. É isso aí, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.